Como educar criadoramente a criança em nossos dias? Este livro, A Poética da Infância, Conversas com quem educa as crianças, da editora Passarinho. Este livro foi intencionalmente pensado e escrito como tecidura de muitas vozes, de crianças, de outros pesquisadores, de filósofos, de poetas, nas epígrafes, nas citações, nos relatos das cenas de infância, nas linhas e nas entrelinhas. Seu caminhar se faz pelo que consideramos ser algumas das características primordiais da infância, do modo como as crianças sentem, pensam, imaginam, se expressam, vivem e convivem, De modo constelar, este texto traz situações para quem cuida das crianças, para quem convive com elas.